Se Deus falou que você vai ser e vai viver momento de honra, então você vai passar por momento de humilhação. Eles não sabem disso, mas você sabe. Se Deus falou que vai te exaltar, então haverá momentos de confronto e de afronta nesse caminho. Os que vão te afrontar não sabem disso, mas você deve saber. Então entenda, Deus te trouxe hoje aqui pra te dizer, eles não são inimigos, são funcionários. O Senhor está dizendo, eu não quero você reagindo aos seus adversários, porque eles têm comportamento de ódio, de ataque. Deus trouxe a gente hoje aqui pra dizer, discernimento, discernimento. Não importa se eles não sabem, o que importa é que você tem que saber. Se você estiver vivendo um momento de sofrimento ou perseguição, responde assim pra ele, estão trabalhando direitinho. É sinal que a palavra está se cumprindo, é sinal que a palavra está se cumprindo. E sereis odiados por amor do meu nome, perseguidos por amor do meu nome, vão difamar por amor do meu nome. Não é contra vocês, é por causa de mim.